Olá pessoal, a receita de hoje é esse delicioso rocambole de carne moída. Quer aprender? Então fique comigo até o final do vídeo. Já vai deixando seu like, seu comentário, compartilhando com seus amigos e se inscreva em nosso canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.